Aqui a gente já está tendo uma treta entre Blue e Stigmolak. Nossa, o Stigmolak já deu uma cabeçada na Blue. Vamos ver aqui, ela está com 73%. Enquanto isso, o Stigmolak está com 45%. E é o alfa dos Stigmolaks ainda. Eita. E aí, Blue? Vai eliminar ele ou não? Ou vai deixar ele vivo? Nossa, acho que vai eliminar. Caraca, 18%. Tomou a cabeçada. Eita. Dá uma briga acirrada aqui. 60%. Até que não tanto, na verdade. Porque a Blue já deixou ele com 18. E ela está com 60. Então, não está nada acirrado, não. Caraca, pelo coitado Stigmolak alfa. Que estava defendendo o seu grupinho. Ih, rapaz. Desenhou, deu uns chutes. E já era. Eliminou completamente o Stigmolak. Agora ela vai devorar ele. E aí, segue seu ciclo, né? A natureza tende a fazer isso, né? Eles caçam para sobreviver. É a natureza. Enfim. Agora eu coloquei mais alguns galimimos aqui para a gente liberar. Vamos lá. Três galimimos. E aqui desse lado eu coloquei o Stigmolak. Que está sendo preparado. Como vocês pediram mesmo, nós vamos ir liberando, né? Por partes. Então, para não liberar todos os raptores seguidos. Como eu já falei, é um problemão. Vocês sabem como é que é, né? Vocês sabem como é que é. Então, eu optei por liberar por partes. E vocês concordaram comigo. Pelo menos a maioria, né? Concordou comigo. Tinha algumas pessoas que não queriam que tivesse Volsciapter. Eu entendo o motivo. E também outras pessoas pedindo para liberar tudo direto. Mas a maioria pediu para ir liberando por partes mesmo. Até que é melhor. Porque assim a Blue já vai ter mais um. E aí eles não ficam atacando todos, né? A gente vai vendo por partes. Para ver se vale a pena mesmo liberar todos ao final. A gente vai indo aos poucos, né? Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. É isso aí. Vamos lá então. Vamos liberar aqui. Então a próxima que a gente irá liberar é a Charlie. Vamos lá. Ali está a Charlie já o nomezinho. Vamos liberar aqui. E... Saindo aí a Charlie. Agora no seu novo mundo. Só vou girar um pouco a câmera aqui. Espera aí. Agora sim. Aqui, ó. Isso aí, Charlie. Vai se encontrar com a Blue lá. Só esperar ela gritar. Aí. E a gente nomeia ela aqui então. The Charlie. Está como solitária, mas é porque ela não encontrou ainda a Blue. Deve estar por aqui a Blue. Deixa eu ver. Cadê a Blue? Está lá a Blue, ó. Já está como alfa até. Ih, rapaz. Será que aqui ela não está... É, não está mais solitária. Podem ver aqui, ó. Perfeito. E agora a gente pode ver aqui que a Blue... Deixa eu ver. Aqui está a Blue. Aí. A gente pode ver que a Blue está aumentando aqui já a saúde. Uma coisa muito boa. Porque daí não fica baixinho. E ela não sai atacando todos os outros dinossauros. Perfeito. E aqui a Charlie já foi se alimentar da carcaça que é a Blue. Eita. A Charlie viu de longe. Caraca. Não é à toa, né? Que o olfato é aguçado. E estava aqui e correu até lá, ó. Só para comer a carcaça. Muito bom. Parabéns, Charlie. Você não caçou nenhum outro dinossauro ou os nossos cabritossauros que estão espalhados aqui. Você foi lá e pegou a carcaça. Muito bem. Bravo. Olha só, viu, galera? No final das contas não é tão ruim assim. É, só foi eu falar e a Blue caça outro, né? Tá louco. Não é possível! Não é possível! Não é possível! Para, Blue. Ela... Ah, a Blue não tinha comido. Caraca, lutou contra o Stigmolak e não comeu ele. Que feio, Blue. Sério. Que feio. E, pessoal, eu vou fazer um pedido aí para vocês. Por favor, comentem herbívoros. Muita gente comentou carnívoros no episódio anterior. Mas eu peço que vocês chamem aí alguns herbívoros para o nosso safari. Que é uma... Eu acho que é bem melhor, na verdade. Porque se a gente for colocar mais carnívoros, a gente já tem uns atores. Que é um probleminha. Claro que dá para colocar ainda um ou outro carnívoro. Óbvio. Mas, por enquanto, vamos aumentar aos poucos, né? Com a maioria de herbívoros. A gente já tem que liberar aqui a Delta e entre outros também. Aqui como a Eco também, que tem que liberar ali. Então, eu acho que é bem melhor a gente colocar herbívoros agora. Carnívoros a gente deixa para depois. Um pouco mais para frente. Quando aqui o nosso habitat, né? O nosso safari já tiver aí pelo menos um grande número de herbívoros. Por enquanto, a gente só tem Galimimus e Raptor. E Stigmola. É. É só esses, por enquanto. Eu não sei porquê, mas a Charlie não está indo para a Blue. Por que, Charlie? Por que se separas? A Blue está lá em cima. Vai lá. Eita, aqui embaixo está explorando, eu acho, né? É. Tudo bem. Nenhum dinossauro aqui no nosso mini deserto. Opa, tem sim. Tem só um Galimimus. Está solitário aqui o... É. Eu acho que é uma coisa muito boa para ele, porque ele está bastante afastado dos outros dois carnívoros da Charlie e da Blue. E eu acho que tinha mais aqui, ó. Não, é só aqui mesmo. Esses aqui aumentaram. Eram só dois. Agora tem quatro, contando com aquele ali. Ó, interessante. Muito interessante. A maioria dos Galimimus estão aqui no meio, junto com os Stigmolax. Beleza. Ó, tem mais Galimimus correndo para lá. Tranquilo. A Blue está passeando aqui em cima, ao redor da sua carcaça de Galimimus, que ela caçou há pouco tempo. Deixa eu dar mais uma olhada aqui, peraí. É, a Charlie está indo lá para baixo mesmo. Ela está indo aonde eu imaginei que os raptores ficariam, que acabou não ficando. Mas a Charlie aparentemente pode ficar, que é esse campo aqui, ó. Eu criei exatamente para eles. Esse habitat aqui é perfeito para eles. Olha só. Cheio de cabritossauros. A planta aqui é meio alta, então elas podem se esconder aqui tranquilamente. A savana fica do outro lado, caso quiserem, tipo, só atravessar o riozinho aqui. E chegam já na savana. É, eu estou me sentindo adorável. Ó, é um espaço bem grande até. Espaço grande. Nossa, a Charlie está passando novamente. Agora indo para cima. Provavelmente ela pode... Ué? Ah, tá. É, eu já ia dizer porque aqui, ó. A Blue, ela perdeu o Alpha, mas é porque a Charlie está longe. Por isso. Como ela se distanciou, acabou que a Blue não tinha quem liderar, né? Então ela perdeu o Alpha aqui. Pode ser que ela volte agora com o Alpha quando a Charlie se aproximar. Eu já estou se aproximando até. Perfeito. Aqui o conforto está 37, mas vocês sabem que é porque, né, falta algum raptor próximo dela. Aí o conforto vai subir. Como eu estava falando, a Charlie provavelmente já deu a sua exploradinha aqui embaixo. Agora ela vai se reunir aqui no meio junto com a Blue. E junto com os outros herbívoros. Os galimimos. Eu acho que eu vou colocar mais galimimos. Acho que é bem melhor a gente lotar mesmo de galimimos. Não vamos fazer, claro, um... Uma infestação de galimimos, mas... Pelo menos dá para colocar bastante. Vamos colocar aqui. Olha só. Três galimimos está bom. Está bom já. Nós temos o Stigmola que eu até tinha esquecido, coitado. Vai sair aqui. Perfeito. Aí, deixa eu dar uma olhadinha. Opa, opa. Nossa, capturou. Pegou ali. O que é isso, Charlie? Relaxa. Tu já comeu. Deixa eu ver aqui. Pera, pera, pera aí. Ela comeu. É. É, mais ou menos. Está na metade. A Blue está chegando. Bem na manha, tranquila. Vai, Blue. Isso. Vai em direção a Charlie. Mostra quem é que manda aqui. O que foi? Ih, rapá. Está com uma cara meio braba. Está nervosinha? Comigo a olho no olho, hein? Aqui, olha. Cadê o seu gritinho já? E a Charlie? Está comendo? Por favor, Charlie. Come aí. Tu capturou. Tem que comer. Não comeu. Ah, e o que eu faço com esses aptores? Sempre dando problema. Sempre. Mas, por enquanto, está tranquilo até. Nós tivemos aí, mais ou menos, umas... Três caçadas. Dá para contar? Aquele estigmolo aqui no começo? Acho que dá, né? Então, nós tivemos aí umas... Três caçadas é um número aceitável. Até agora. Seria horrível se eles começassem... Elas começassem a atacar todo mundo. Aí seria um pesadelo. Mas se atacar, tipo, um cinco, até seis do máximo, já está um número bom. É um número aceitável. Até porque aquele estigmolo que eu não sei se conta, é porque eles começaram a tretar um com o outro, né? A Blue e o estigmolo começaram a brigar. Então, eu não sei se conta. Então, foram duas caçadas, na verdade. Ó, como eu falei, a Blue conseguiu o Alpha novamente aqui, ó. Está com ela. Até vai conversar aqui. Se encontraram pela primeira vez, olha só. Ah, estão conversando, ó. E aí, beleza, minha querida Charlie? Estou bem, minha amiga Blue? E a Blue já está 100%. Não tinha visto isso. Mas já está tranquilo agora. Charlie e Blue. Ambas juntas agora. Conforto até subiu, ó. 100%, tá? Aí, é perfeito. Ah, não me disse que vai caçar. Ah, não, Blue. De novo? Ah, não, Blue. Aí, tu está trolando. Ih, vai pegar, velho. Vou se aproximar aqui. Deixa eu ver. Pegou. Eita. Pegou. Aí, ao todo, então, tivemos três. E aqui, a Charlie é mais de boa. Viu? Ela caçou e voltou para a carcaça. Ó, a Charlie é tranquila. Isso aí, Charlie. Mostra para a Blue como é que tem que ser. A Blue ainda está meio rebelde. Você dá uma olhada aqui se está pronto. Está tudo certo? Está tudo certo. Já é. Só falta liberar agora os dois outros... As duas outras Raptores. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Não esqueçam aí de deixar, por favor, um herbívoro nos comentários. A gente pensa em algum carnívoro depois para outro episódio. Acho que fica bem melhor. Não sei se vocês concordam. Muito é isso. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.